Olá criatruz e criaturo, satisfação medonha, sou Zé Douradinho trazendo mais um vídeo. Hoje é dia de que? De abraço e dia de tomar banho. É, se tiver tipo tomar banho no corga, pior ainda, viu? É isso mesmo, fica mais econômico, né? No corga aí, ó, tigum lá dentro. Ah, eita, se deixar o trem pra cá, se me cair mais fica ruim, né? Mas tá vendo o corga, tá aí, é o lugar que o navio vem curar mesmo aqui pra ir pegar os abraços e mandar os abraços pra você, levar os abraços encaminhados, entregar aí, tem navio, tem ferro, submarino, tem dez submarinos agora, né? O Guilherminho tá fazendo farda, né? Pra modo de inventar os trens aqui, cê não repara o vento, o barulho do vento, que na beira do mar aqui o trem, o vento aqui é feroz, né? Se for lá no outro estúdio, é a cigarra, tá escutando, né? Cigarra nesse tempo aqui também, vou te contar pra você, eu tenho, não é fácil não, né? Ô, ô, o professor que tá preocupado com os meninos, não tinha sabor, viu? Graças a Deus, o menino não tá aqui não, mas graças a Deus, sararam, tá tudo, ó, chique no último, né? O Guilherminho que foi parar no hospital, mas foi só de um dia pra outro e graças a Deus voltou, tá beleza em casa, já tá frequentando a escola, não tá indo na escola, mas já tá participando, é, dos estudos lá e continua, a vida tá continuando. Chega no último, viu? Tá muito bom, meu, obrigado aí pelas orações, pelas torcidas, né? Eu sei que torceu pelos meninos, tá preocupado com o Guilherminho, muito agradecido a você, viu, criatório? Vamos dar os abraços e melhorar, porque nós tá ali encaixotando os trens, né? Menino, vou te contar pra você, já foi um caminhão, que bagunça, né? E ficou mais um e tô achando que ainda não vai não, vai ter que não, vai juntar mais um, né? Vamos ver, é, o treino tá feio, né? Mudança de pobre é feia, até mais é bom, né? Eu quero começar esses abraços de hoje, né? Agradecendo aí a um monte de gente aí que tá ajudando nós, mandando um abraço muito especial pros meninos, né? Guilherminho e Bernardinho, graças a Deus, os meninos tão bem, é, já tão recuperado, já tão aí na correria, na luta, no dia a dia, na escola, isso mesmo, abração pra vocês, que é hora de logo, logo nós vamos estar juntos, tá bom, Guilherminho, Bernardinho? Um beijo, vovô, eita, trem chique, vamos lá, Denis Lima, boa tarde, Zé, Boa tarde, eu sou o Denis da Borracharia Lima do Alto Alegre, no Maranhão, aí vai uma carrada de abraço pra vocês e manda uma carrada de abraço aqui pra nós também, e melhora pros meninos, graças a Deus, meninos melhoraram, viu, obrigado aí pela torcida, um abração pra você, muito agradecido, Lima, o Denis Lima da Borracharia Lima no Maranhão, Fazenda Cismaria, Vida na Roça, é o nome do canal, ele botou, o senhor e a Dom Maria são cerne puros, é, o carro, os carros de boi e os cargueiros que mandamos aqui na Fazenda Cismaria, ainda não chegou, e chegou, acabou de chegar, viu, é, não, é, vou te contar pra você, mandou, chega mesmo, né, é pontual, né, é, é, é quase que eu treino lá do, 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 pontualia, bitânica, que eu tenho lá, né, é, pontualia, não, é, como é chama, é, pontual, é, é, quando chegar, trata os boi e os burros, e trata os boi e os burros, e carrega de abraço e manda pra Maria da Fé, de novo, viu, meu amigo, de novo, claro, com muito orgulho, com muito gosto, fica com Deus, amém, naf, naf, neném, naf, neném, pra você também, isso mesmo. O Reginaldo Nadinho, falo, homem, bom dia, manda meia carroça, meia carroça de abraço, deve, meia carroça, é, tá economizando, diz que meia carroça de abraço deve dar, né, eu sou daqui do sul de Minas, da cidade de Campo Belo, meu nome é Reginaldo e minha filha Isabela, viu, obrigado, ah, meia carroça é só pros dois, tanto bom, não, meia carroça dá, dá, pra trair, cê, fala pra nós, nós manda mais, viu, gradua, isso mesmo, não passa farta, não, é, então, ô, Isabela, abração pra você e pro papai, o Reginaldo, em Campo Belo, nas Minas Gerais, eu tinha um primo, que morou muitos anos em Campo Belo, né, mexia com um negócio de café, é, o Zequias, falecido, né, o que Deus o tenha, né, tava eu com café há muito tempo. Manuel Ribeiro, boa tarde, Zé, aqui é o Manuel, um abraço, eu sou daqui de Itaim, São Paulo, manda um avião de abraço, aí, sábado que vem, eu tô assistindo, e um abraço pros meninos, obrigado pelo abraço pros meninos, viu, e o avião, acabou de chegar, o avião que cê mandou, é, 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 aquele que passa dentro d'água, ou, aquele, helicóptero, é, é, aqui dá pra descer qualquer um aqui mesmo, né, pode descer dentro d'água, pode descer aqui na grama também, né, mesmo que as outras, também dá, rapaz, é, nós damos um jeitinho, né, esse gural danado aqui, e também, no caso, nós pendura o abraço aqui na, nos coqueiros, ele passa, pega e vai embora, é, é, tá, bom, Mazaropi 52 é o nome do canal, boa noite, Zé, adoradinho, melhora pros meninos, obrigado, manda parabéns pra minha mãe, que faz aniversário dia 16 do 10, o nome dela é Maria Aparecida, faz 78 aninhos, abraço pra vocês tudinho, naf, naf, neném, Santo Antônio da Platina no Paraná, ô, tá, tem, ô, da Maria, parabéns pra você, viu, gratuito pra senhora, parabéns pra senhora, tem que ser educado, é, 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 mas, velho, que aí, ô, pouquinha coisa, mas é, mas, né, então, é, só se fosse um ano, só já falar a senhora. Maria Aparecida, com 78 aninhos, 78 abobrinha, né, da Rosa da Vida, eita, trem chique, obrigado, ô, 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 abracei pra vocês tudo, parabéns e que Deus abençoe, viu, e que, e, ó, não para não, viu, vamos fazer aniversário todo ano, Deus mesmo. Paulo Coutinho, ô, Zé, mais uma vez, eu sou o Paulo Coutinho, de ministro André Asa, Rondônia, mando mais um abraço pra mim, que, dó das crianças, estão doentes, logo, logo, eles vão estar bem, graças a, se Deus quiser, né, e, abraço a todos vocês, graças a Deus, viu, que Deus quis, você falou, se Deus quiser, e Deus quis mesmo, sarou, graças a Deus, tá bonzinho, até pronto, pronto pra, nós chegar o rei, é só a gente chegar lá, nós vamos curar, né, e, o menino tá doido de Matamaiá também, e, São Paulo Coutinho, de ministro André Asa, em Rondônia, um abração pra vocês, aí, vou ficar escondido aqui atrás da moita aqui, né, aqui, perto dessa moita aqui, né, que aí o vento não sopra, não, nós, ô, tá, trem, fica ali na beira do mar, o trem, é, uma ventaniança, como diz o outro, ventarolança, ô, tá, trem, Wilson Alves, boa tarde, Zé Douradinho, eu sou o Wilson Alves Ferreira, de Presidente Prudente, o caminhoneiro, eu desejo melhoras pros meninos, obrigado, e, que Deus abençoe ele, diz, se Deus quiser, vai ser só um resfriadinho, Zé Douradinho, manda uma carga de abraço, porque já acabou todos os abraços que você mandou, naf, naf, neném, é, foi só um resfriadinho mesmo, diz que é energia, energia não, legia, é, é, tem que fazer mudança, né, né, diz que foi, é, coisa, o susto aqui é grande, né, porque é perigoso, mas graças a Deus, é, é, foi pouca, pouca coisa, né, já resolveu, tá, é, tá, pra Deus nada é impossível, né, podia ser até aquela outra coisa mais perigosa, mas Deus resolveu o trem também, né, é, isso mesmo, Maria Natalina, manda um abraço pra mim, Maria Natalina Centro Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, obrigado, que Deus abençoe sempre, obrigado a você, criatura, Maria Natalina, um abração pra você, muito agradecido, viu, que bom você fazer parte da nossa grande família, é, é, caipira, é isso mesmo, caso que não faz, caso que esqueça, oh, meu Deus, não, senhora, não, então tá bom, é porque eu tava lendo outra coisa aqui, misturado, falo uma coisa e leio outra, né, já não dá conta, se firmar os olhos sembrantes no aluno, a coisa já costuma misturar, dá pra você querer fazer ler duas coisas, ah, nem, galera, a gente partiu, oh, oh, o bicho, é, tá falando, mexendo aqui, conversando aqui, o bicho caiu ali, kikivara, como diz o Guilherminha, kikivara, né, tava aqui olhando nós, e que ele faz, tchum, 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 aí, que eu tô batendo no coração, bicho besta, vamos, vou tacar o, é, kikivara mesmo, kikivara, algum tubarão, algumas coisas assim, né, é assim mesmo, né, será que não é o tal do submarino, daí, pegar os abraços, ah, se for buzina, é, se for buzina, Paulo de Oliveira Pires, o Zé, manda um abraço aqui pra nós, na cidade de Caculé, na Bahia, e eu fiz aniversário dia 14 de outubro, mais um abóbora que nós tá conhendo aqui da Rosa também, oh, que beleza, Paulo, um abração pra você, muito agradecido, parabéns, muitas felicidades pra você, viu, criatura, e que conha muito mais abóbora, é muita, assim, é muito mais abóbora, Rubens J.E.C. Cunha, bom dia, sou o Zé Douradinho, eu sou daqui de Belém, dia 10, é o Círio de Nazaré, lhe peço que comente, que meu aniversário, que o aniversário da minha esposa é dia 20, viu, Ariadma, e no dia 21, e no dia 21, então, Ariadma, parabéns pra você, muita felicidade, viu, no dia 21, é aniversário do filho Breno, neste mesmo mês, é, isso mesmo, o desejo de saúde, a você e a sua família, e principalmente pros meninos, viu, obrigado, então, parabéns pro Breno, né, e pra mamãe, né, a mamãe do Breno, é isso mesmo, a mamãe do Breno, é, a Ariadne, e obrigado a você, Rubens, um abração pra você e toda a sua viagem aí, feliz aniversário, pros meninos, é, pra mamãe e o filho, tá bom, galera? o Juliana, o Juliana, o Juliana, o Juliana, o Juliana Paula, olá, sou Zé Douradinho, bom dia, bom dia, abraço pros meninos e toda a família, logo, tá tudo bem, graças a Deus, e, bom final de semana pra todos nós, manda um abraço pra cidade de Videira, Santa Catarina, pra o meu esposo Cristiano, meu filho Vitor, e pra eu, Juliana, feliz que vai vir mais um bebezinho pra nós, abençoar, pra nos abençoar, ou ainda mais, que beleza, que seja muito bem-vindo, que o papai do céu, abençoe aí, que tudo vai dar cestinho, tá bom, criatura? Juliana, o Vitor, o Cristiano, e agora, o bebezinho que tá chegando, eita, tem que ir aqui, beleza, Antônio dos Santos, Zé, bom dia, bom dia, eu sou morcineiro e artesão, né, Zé, é coisa boa, Zé, manda um abraço pra mim, eu tô fazendo aniversário, dia 1º de novembro, ainda tá bom, é isso mesmo, então já, seja, se considerem parabenizado, né, e tá perto, agora tá perto também, faz dar pouco, né, é isso mesmo, é, muitas felicidades, e parabéns pra vocês, nessa data querida, muitas felicidades, e muitos anos de vida, esse versinho, acabei de inventar pra você, é isso mesmo, Antônio dos Santos, eu sou morcineiro e artesão, é, né, é, Mary Portis, o Mary, muito agradecido a você, viu, Mary, Mary tá comentando todos os vídeos nossos, de novo, né, se tinha sumido, né, eu comentei que você, era do tempo do sabão, e voltou, e agora tá, chegando o rei, obrigado Mary, um abração e dando umas palavras bonitas, né, que as palavras de força pra nós, nós ficamos satisfeitos demais, ela botou assim, meu amigo Zé Douradinho, e, oi, meu amigo Zé Douradinho, ele deve estar estranhando, estar longe de você, é, o menino, tô falando do menino, é, ele deve estar estranhando, estar longe de você, Zé Douradinho, e este lugar maravilhoso, que pecadinho, lindinho, Deus abençoe você, Guilhermin, ah, tadinho, Guilhermin, valeu, um abraço, pra você, e fique bom logo, viu Guilhermin, um abração, pra você Bernardinho, o Galo foi aí, pra cantar mais perto, pra confirmar, que você tá falando, é, o Galo, aquele galo cantor, cantador, isso mesmo, Zé, faz um baú com tampa, com as madeiras, e pinta, é, eu pensei nesse trem, pensei nesse trem, mas, vamos ver o que é que nós vamos fazer, viu Gratura, vai dar certo, vai dar certo, então tá bom, obrigado Mary, um abração, obrigado pela ideia, é, valeu, inteligente você, né Gratura, Rionis, Rios, Rionis Rios, meu amigo Rio Lima, boa noite Zé, melhoras pra esta galera, que esteja junto logo logo, abraço pra vocês, e que Deus proteja os seis, e os seis mandam um abraço pra mim, viu Gui, melhora pra você, viu logo, é, Gui, melhora logo, é o que eu falo assim, o Rios, abração pra você, muito agradecido, viu, obrigado aí pela preocupação com os bilhões, Célia Braga, o meu amigo Zé Douradinho, obrigado, o Tide recebeu o abraço, ai, que beleza, Tide, dá, não, nem só, ficou muito feliz, agora, é, o filhinho Ramon, que vai fazer dia, trinta, vai fazer trinta K, dá, não, nem só, é trinta K, dia dezessete, um abraço, aguardo o abraço pro Ramon também, beijo no coração, e Deus te abençoe, amém, criatura, o Tide, um abração pro C, abraço pro Tide, e agora, um abração pro Ramon também, viu, Ramon, juiz, viu, criatura, é, danado, marcenaria, aerografia, é o nome do canal, Deus te abençoe, Zé, amém, Deus te abençoe também, e manda um abraço aqui pra Pindamonhangaba, pra minha esposa Rosana, pros meus filhos, a Maria Eduardo e o Bruno, Zé, meu aniversário é dia dezesseis do dez, viu, faz trinta e nove, o Nilce, um abraço pro C, Edmilson, Edmilson, parabéns pro C, muita felicidade, viu, muitos anos de vida, é, muita felicidade, muitos anos de vida, é isso mesmo, parabéns pro C nessa data, querido, o verso é novo, eu esqueci, né, eu, eu inventei, vou copiar, vou mandar pra você também, mas é, é novo, eu esqueci as letras, as palavras, ninguém quer o trem, mas é isso, felicidade pra você, viu, um abração, Edmilson, Rosana, Maria Eduarda e Bruno, tá bom, em Pindamonhangaba, Irineu Montana, Zé, aqui vai meu abraço a todos vocês e da sua família, eu sou de Mato Grosso, admirador da tua pessoa, obrigado, faço também alguma gambiarra e artesanato, me manda um abraço e um bom retorno pra Cro-Mandela nas Minas Gerais, obrigado, Irineu, um abração pra você, manda abraço aí, Graturo, quer ver os seus trabalhos também, viu, e depois se você quiser mandar pra nós um vídeo, aí vai nós mostrar aqui também, vai dar certinho, viu, Graturo, abraço, Irineu Montana, é, de, de, lá do Mato Grosso, isso mesmo, ô, Luca, Luca, o nome do canal, obrigado, Zé, pelos abraços, adorei muito, e força, Zé, já já o trio estará de volta, se Deus quiser, e ele quer, é isso mesmo, manda abraço pra nós, Zé, meu irmão Everson e a Maria, manda abraço pra nós, Zé, Zé, não é ele, não é ele, manda abraço pra nós, Zé, meu irmão Everson e Maria, lá no Japão, obrigado, e fica com Deus, amém, fica com Deus, Zé, amém, fica com Deus também, Domingos Pacheco, amigo Zé, rapta, melhora pro Bernardinho, e pro Guilhermin, e tudo de bom, pra vocês, a nova casa, manda um abraço pra minha esposa, Celeste Pacheco, aqui da cidade de Maia, no Portugal, vai um cargueiro de abraço, pro seis, viu, pro seis toda, já chegou, viu, cargueiro de abraço chegou, muito agradecido, nós estamos mandando de volta, o mesmo cargueiro, né, pra chegar, sabe o endereço direitinho, pra modo não ficar, eh, zambetando por aí, né, pra perder abraço no caminho, vai levar cheio de abraço pra vocês, de novo, viu, pra Celeste e pro você, e pra toda a famiagem, aí, em Maia, no Portugal, obrigado, doutora, Mário Duarte, Zé Douradinho, manda os parabéns pra mim, e manda um abraço também, na hora, cadu, o que que é isso aí, eu tô fazendo aniversário, dia 27 de agosto, tô fazendo, mas já fez, é, já fez, é, 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 as palavras aqui, né, tem um corretor aí que anda corrigindo os treinos, mas que muda tudo, muda até a data, muda até a cidade, lugar, o cabelo de lugar, e, ah, tá bom, tá explicado aqui, o cabelo, cabelo, que prevenido, ele, vamos ler de novo aqui, você não acaba de ler também, né, Zé Douradinho, se eu tô fazendo aniversário agora, é, em 27 de agosto de 2022, ah, dá nada, pedindo um pouquinho antes, só pra não ficar sem os abraços, viu, nafe, nafe, neném, dá nada, hein, senhor, você é, você é custoso, eu acho que você foi o primeiro, nem pra janeiro de 2022, eu nunca, eu não tinha recebido não, pedido não, viu, agora pra agosto, meu filho, é, o seguro morreu de velho, né, o desconfiado da velha até hoje, né, então é melhor arriscar, né, e pedir já adiantado, do que ficar sem, né, então, tá bom, Mário Duarte, abraço pra você, você é, nada, você é custoso, viu, Boa tarde, criaturas, é, estamos orando pela recuperação dos seus netinhos, saúde, e deu, e deu certo, viu, obrigado pela geração, né, o papai do céu ouviu, viu, agora, a respeito das madeiras, móveis, vocês podem transportar, viu, se cuide pessoal, Deus continue abençoando os seis queridos, me manda aí um bocado de abraço, obrigado, até, até, Liedentali, ro, e no, em Maricá, Rio de Janeiro, ro, e no, um abração pra vocês, muito agradecido, viu, Maria Aparecida Rodrigues Rosa, oi Zé, melhoras pro Guilhermin, pro Bernardinho, abração pra vocês, e que o papai do céu vai abençoar vocês, viu, amém, e se der, manda um abraço pra mim, aqui em Vila Palmas, no Goiás, tô querendo abraço de novo, ei, tem que querer mesmo, tem que querer mesmo, pode pedir abraço com força, ó, o celular tá querendo cair, com força, com borra mesmo, o vento começou também, viu, é isso meu, Walter Teixeira Silva, bom dia Zé, bom dia, mais uma vez, você esqueceu de mim, demorou um raiar com nós, né, mas apareceu, né, tá, gente, pode raiar mesmo, pisou na bola, pode raiar, viu, mais uma vez, você esqueceu de mim, mas não tem problema não, continuo sendo fã de vocês, apoprósito, apoprósito, você é, dos nossos, viu, e estimo muito, as melhoras desses meninos, só quem é avô sabe a farda que esses meninos fazem, né, é, tá, preocupação aqui a gente tem com eles, bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo, bom dia, e o trem, e um trem cargueiro de abraço para vocês e para os meninos, saúde aí para vocês e toda famiagem, é, gradouro, Walter, um abração para você, muito obrigado, muito agradecido pelo carinho, para nós e com os meninos, viu, papai do céu é que vai retribuir, viu, a gente fez demais na conta, Walter Fritz, foi, aquilo, Fritz, vamos ver se tem melhor aqui, o sembrante, a cara da imagem, que eu, eu fico pegando claridade lá atrás, né, celular vai te contar, um trem acusado, ele põe a imagem que ele quer, né, a gente regula, regula, ele te muda, sozinho, né, assim, embaça, desembaça, clareia, mas vai, vambora, Walter Fritz, Hendricks, Hendricks, boa tarde, José, desejo que os amiguinhos, meus amiguinhos, Guilhermin e Bernardinho, se recuperem logo, graças a Deus, se recuperaram, agora é fato nós juntar, né, mais um sábado ou outro, se não der no sábado que vem, no outro, é, vai dar certinho, viu, recuperem logo com as bênçãos de Deus, amém, e todos vocês, uma montanha de abraço, e mandem um abraço para mim também, então tá bom, vou mandar uma montanha de abraço para você, e, e, obrigado, obrigado pela montanha de abraço, você mandou para nós, e vamos mandar uma montanha de novo, do mesmo tipinho para você também, viu, ou mais um carinho, né, de brujeta, Rodolfo Lima, Zé, um abração para você e para os meninos, melhor para os meninos, obrigado, Deus abençoe as crianças, amém, e, daqui a pouco está todo mundo correndo e brincando junto, se Deus quiser, manda um abraço para mim, Rodolfo e minha esposa Cláudia, fique com Deus, amém, fique com Deus também, Cláudia e Rodolfo, um abração para vocês, muito agradecido, memo, Alceni Rocha, vai Alceni, não apareceu, achei que você não via, hoje, o coração dos avós fica apertado, quando os netos ficam doidós, né, doidós, né, doidós, é doidós, que ele pôs, principalmente quando estão longe, não sou avô dos seus netinhos, não sou avô dos seus netinhos, e fiquei preocupado, né, mas se é avô, meu filho, se você falou que é avô, tem, é, carinho especial por tudo quanto é neto, né, não é, é igual o que você falou mesmo, avô, amor de avô é um negócio interessante, né, não tem limite também, não, é que nem coração de mãe mesmo, pega tudo quanto é mãe, tudo quanto é, tudo quanto é neto, né, isso mesmo, só para as coisas dar certo, graças a Deus, né, que nós temos esse sentimento, é, graças a Deus que estão bem, ele botou aqui também, né, um abraço, e se der, quero um abraço, do Trio Doradinho no sábado que vem, do Trio eu não garanto, mas do nome Trio Doradinho nós manda, né, para o nosso aguanto mesmo, nós manda para você, viu, Alcena e Rocha, é o outro que está sempre com nós, né, dando aquela força, aquele carinho muito especial, e se não ser só seis, esquecerás de nós, né, é isso mesmo, Luiz, quando, quando, vocês são uma simplicidade tão grande que dá, e tem a força para nós, um forte abraço, e manda um abraço para o Luizão e a Jade, daqui de São Paulo, Pirituba, Luizão de Pirituba, abração para você e para a Jade, viu, muito agradecido, fica com Deus, e não vai ficar por aqui, se o seu abraço não saiu hoje, né, vai sair, né, logo, logo, é só você deixar o seu pedido aqui, principalmente, nesse vídeo, viu, deixando esse vídeo aqui, a batata, viu, você pode deixar nos outros, mas corre, e se você ficar perdido por aí, viu, agora, nesse vídeo de abraço, você mandou, você pediu, o abraço vai mesmo, tá bom, abraço para vocês, fiquem com Deus, e até mais, e na, na, e neném, e até, Guilherme, Bernardinho, um abração para vocês, e aí, tchau,